A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização disse que reconhece o problema e que está tomando medidas para evitar as falhas na entrada desse tipo de material no presídio. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, recebeu nos primeiros seis meses deste ano mais de 916 mil queixas contra empresas de telefonia celular no país. Cobranças indevidas lideram a lista de reclamações. Frustração foi o sentimento de seu Aurígio ao tentar usar os minutos de um plano pré-pago. A promessa era de ligações livres para a mesma operadora com recargas semanais de 10 reais. Na prática descobriu que teria que fazer recargas extras, porque o valor de 10 reais semanais servia apenas para manter o plano ativo. Entrei em contato com a Anatel, a Anatel até hoje não resolveu nada, não resolveu nada. Eu tinha que tirar o chip e jogar fora, vou fazer o quê? E não importa qual a operadora, as queixas de quem contrata os serviços são variadas. A gente às vezes entra em contato com a operadora e na maioria dos casos eles não dão uma satisfação a qual seria o que a gente gostaria de saber. Quando a gente bota crédito, eles comem os créditos tudinho e não devolvem os bônus, sabe? Fica enrolando. E o número de reclamações na Agência Nacional de Telecomunicações contra as operadoras por problemas nos serviços prestados ou cobranças indevidas, vem crescendo. Subiu 12% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2015, foram 812 mil reclamações. De janeiro a junho de 2016, já são mais de 916 mil. A maior parte dos consumidores reclama de cobranças indevidas. O crédito dos pré-pagos é o segundo serviço mais questionado. A Anatel diz que resolve 85% dos casos em até cinco dias. E as multas às operadoras têm sido aplicadas quando os prazos não são cumpridos. As empresas querem agora que as multas sejam convertidas em compromisso de investir nos setores mais críticos e tentam firmar um termo de ajustamento de conduta com a Anatel. Muitas vezes elas não têm investido nas áreas corretas para evitar que essas infrações ou esses descumprimentos a direitos dos consumidores voltem a correr. A gente percebe que elas precisam ter mais atenção na parte de faturamento. Então, a gente tem muito problema de cobranças devidas, crédito de telefones pré-pagos que são consumidos e muitas vezes os consumidores reclamam dizendo que não utilizaram. E também a questão de qualidade, seja velocidade de internet, seja reparo. Além de reclamar junto à Anatel, os consumidores podem buscar os PROCONs dos estados, com os documentos que comprovam as infrações, como contas de consumo e protocolos de contatos com os saques das operadoras. As multas aplicadas pelos PROCONs, elas partem de 400 reais, podendo chegar até 6 milhões. Um homem e uma mulher...